Como você observa, assistiu o jogo no trabalho Olha o Yuri Leris, bate pro gol, teve defesa, rebate pro gol GOOOOOOOL Do Bragantino Na recomposição de bola da equipe do Bragantino Ricardo, Ricardo passa aqui pela lateral direita, cruzamento feito desvio de cabeça GOOOOOOOL Do Joinville Cruzamento veio da ponta direita, bola levantada na área Conseguiu roubar bem a bola De base, aí o Kelvin Flores, tocou pra trás, treinando a batida, foi travada, pegou o rebate, golaço GOOOOOOOL Do Bragantino Gabriel Lopes, camisa 19, o nome da emoção Olha o Gabriel Lopes, linda finta pra cima da marcação Carregou, bom passe, aberto dentro da área, vedota pro gol GOOOOOOOL Do Bragantino André Ricardo Camisa 27 O nome da emoção Pra sair do banco O Bragantino Cauê Ricardo, comina, foi pro chão, linda vida, vai me dar o quanto gol, golaço GOOOOOOOL 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 É do Bragantino João Vitor Pereira, você tá rindo né amigão, é, queria ver você aqui Vem o Joinville, bateu pro gol, golaço GOOOOOOOL 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 É do Joinville KK, camisa 8 Esse é o Vitor Lucas, ele carregou, tenta a tabela Linda tabela saiu, Vitor Lucas dominou, bateu pro gol, golaço GOOOOOOOL Maravilha de gol, GOOOOOOOL 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 Vitor Lucas, para o Bragantino GOOOOOOOL GOOOOOOOL Para ser autorizada a cobrança, vem o desvio de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Atlético Guaratinguetá Vitor Perola, abre o placar aos 34 minutos do primeiro tempo Já havia marcado na vitória contra o Joinville E repara como ele se antecipa Mais certeza ali com mais, olha aí E vem o Bahia dentro da área, acesso do empate GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Bahia 43 minutos do segundo tempo Diágua empata o jogo pro Bahia Bateu no canto do goleiro Mais uma vez a jogar a futebol Paulista Aí vem a Lusa, cruzamento feito lá pra dentro da área E bateu a marcação Toca de cabeça GOOOOOOOL Da portuguesa Cadir Camisa 9 O nome da emoção O nome da emoção GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da Lusa Artur Camisa 14 O nome da emoção No cruzamento Descante Cordeiro Cordeiro Na frente Olha que bolão A chance do goleãozinho GOOOOOOOL GOOOOOOOL A bola tá pregando A bola tá ficando no gramado No que ele abriu espaço Ficar esperando É vantagem pro ataque Cruzamento esticado Na segunda Trávio Desvio GOOOOOOOL O Davi O goleiro do esporte Não sabia se saia na bola Ou se esperava No que ficou na decisão A bola entrou GOOOOOOOL Na entrada da área Bola curtinha No rebote É a tentativa do Pedro A bola sopra De novo GOOOOOOOL 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 Laço do Goiado Suzano Que batida Veneno Levantamento na boca do gol De cabeça no lasco A bola sobrou GOOOOOOOL Tá marcado o gol GOOOOOOOL 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 O lançamento Deu certo Matou Ficou caracada Pode pintar o primeiro gol Do jogo de cobertura GOOOOOOOL 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 Do América Igor Soltou a bola O gol tá vazio Pode pintar o gol de empate Insiste Briga pela bola Bateu cruzado GOOOOOOOL 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 Do comercial É ele Bruno Ferreira De acordo com a regra do futebol Escanteio cobrado pelo Samuel Bola na área No segundo pão sobrou Olha a chance do Desportivo Brasil GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Desportivo Brasil GOOOOOOOL Samuel matou no peito Botou no chão Vai pra cima da marcação Samuel Levou pro fundo Fez a finta Bateu cruzado Olha o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Contra do William É do Desportivo Silva Ele vai de pé direito Partiu o zagueirão Bateu forte Teve desvio no meio do caminho No rebote GOOOOOOOL O Charles É do Desportivo Brasil Vai o Fernando Já recebeu Entrou na área Pode finalizar Bateu com o pé direito GOOOOOOOL De artilheiro Fernando A permanência na Série A Cruzeiro chega de novo E chega bem Entra na área Opa Teve um puxãozinho de camisa E por isso a arbitragem Está marcando o pênalti Está marcando o pênalti Para o chão de camisa Guimeira correu para a bola Bateu com o pé direito GOOOOOOOL O segundo Do Cruzeiro Do Cruzeiro E tome Cruzeiro no ataque Arthur na esquerda Recebeu Arthur pode bater dali GOOOOOOOL Do Cruzeiro 1, 2, 3 Cruzeiro de novo Sai da esquerda Para o meio Toca na frente Tevez Arthur GOOOOOOOL Já é goleada Vem a bola por cima Para o Pedrão De cabeça Mandou para a área Batida Para o gol Guimeira GOOOOOOOL 5 estrelas O quinto gol Do Cruzeiro 41 minutos Carlos Gomes Fez o cruzamento Era para o Fernando A sobra Com o Tevez Vai bater dali Manda para o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Cabulosa Goleada Do Cruzeiro Chegou Chegou bem O Cruzeiro Vai chegando Pela direita Batida Para o gol Mais uma vez Fernando GOOOOOOOL O Fernando De novo Ele Guimeira Protegeu Chegou na área Chegou bem Conseguiu fazer o cruzamento Olha o gol Vitor Xavier GOOOOOOOL Mais um Do insaciável Cruzeiro Oitavo gol Do Cruzeiro Da marcação Olha lá o Gomes Fernando De novo Vai bater Limpou Tirou de dois Bateu para o gol GOLAÇO GOOOOOOOL Laço De Fernando Mais um Mais um Mais um O terceiro De Fernando No jogo Olha como ele Tira a zaga Palmeiras vai crescendo No jogo Começando uma pressão Rednei Dominou Invadiu A área Cruzamento Da dentro GOOOOOOOL GOOOOOOOL É Do Palmeiras Esse time tem tudo Para fazer o impossível O tricampeonato Seguindo na copinha É favorito A conquista É um Para fazer a cobrança Pela ponta direita Perna canhota na bola Cabeçada Cabeçada da Lindro GOOOOOOOL GOOOOOOOL É 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 Demais Estevão Vai levando Rabiscuou Igual de uma grande Joga Caiu É É É É É É Entrando na área Seu Eric Belé Lançamento Pelo alto A bola passou Olha o frango Da dentro GOOOOOOOL É Do Palmeiras O amor é grande Respeite O maior caminhão Do Brasil O Palmeiras Quer fazer o impossível Ser tricampeão Seguido Da Copa O Palmeiras no campo O ofensivo Passa agora Para o Luíde Vem cruzamento Pelo alto Na grande área Olha o gol Do Palmeiras Pintando E tá dentro GOOOOOOOL É Do Palmeiras Luíde Entrou Para fazer um gol No passadores Guilherme Rosa na bola Cruzamento bem feito Subiu de cabeça Não sobrou GOOOOOOOL Do Nova Venecia Ele Ele que saiu do banco Guilherme Camisa Número 2 Deu certo o Hugo Traz para dentro Distribuiu Olha o Taylor Bateu cruzado GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do SKABRAZIL TAYLON Saiu o Sabora não Tá valendo Tá em jogo Olha o Zé Felipe Na trava E o rebote Olha a estrela GOOOOOOOL Do Atlético GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vai buscar o Inscreva Conseguiu amortecer O Leandro Trabalhando bem Dentro da área Olha o Jadson Ajeitou A virada GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Galo Insistiu O SKA Recuou Segundo tempo